Fala aí meus caçadores de mito, beleza? A gente tá chegando aqui num lugar que eu venho sempre, mas eu nunca fiz vídeo daqui Esse local aqui, olha que bonita essa... claro que tá acabando, mas olha só que bonita essa chegadinha aqui Eu tô num lugar aqui, eu vou fazer um vídeo aqui desse lugar, é chamado Meu Garço Vou dar uma volta aqui Tô procurando a galera, não tô conseguindo achar eles Vou dar uma volta aqui pra vocês conhecerem Esse lugar aqui, pessoal, é... É um lugar interessante, tá? Sabe aquele misto de bonita com mais ou menos? Olha só que maneirinha a fachada aqui desse lugar Aqui pertence a Domingos Martins É uma região que tem muita, 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 muita plantação de banana, pimentão Do nosso lado aqui tem chuchu, cara, muito chuchu Vou virar aqui, vou manobrar aqui Interessante, né? Vou dar de frente aqui, olha só Pelo vídeo não dá pra ver legal, mas é muito grande a plantação de chuchu aqui Um lugarzinho legal aqui, cara Meu Garço Meu Garço Pertence a Domingos Martins Bem bonitinho aqui, os acabamentos das casas Não é grande, mas também não é pequeno Eu vou passar na principal, né? Mas não tem muitas casas pra trás não, sabe? Aqui em cima aqui tem um lugar ali que a gente entraria à direita Pegaria mais um pouquinho de casa Mas é muito pouca casa, é mais ruralzão mesmo Muito maneirinho aqui, cara Muito organizadinho Procurando o pessoal, não tô conseguindo achar eles Aqui funciona o telefone, mas um pouquinho pra frente não funciona E quando não funciona o telefone, você fica meio perdido Muito bacana mesmo aqui Deixa aí nos comentários, você já conheceu esse lugar aqui? Já ouvi falar? Aqui a gente tá bem perto aqui de Santa Maria e Jeitibá também Um pouquinho pra frente aqui, 20 e poucos quilômetros A gente tá chegando em Santa Maria e Jeitibá Vamos vir aqui com intenção de achar eles no restaurante Tá aqui do lado, nós estamos É, já tá acabando já aqui o lugar Mas é bem maneirinho, cara Comparado aqui algumas regiões que a gente vê por aqui Não por aqui, né? Acho que toda essa região de Domingos Martins Tem um acabamento legal, bem bacana, bem interessante É, bem maneiro aqui Parece que tá crescendo bastante Porque você vê muitos prédios aqui Por ser um lugar pequeno, né? Você vê bastante prédio aqui Aqui nós já estamos pegando aqui a BR aqui Nesse sentido... BR não, aqui é uma rodovia, né? Sentido Domingos Martins Hoje essa região aqui tá legalzinho, tá bonitinho Mas... Uns dias desse pra trás tava bem castigado aqui, cara É uma região bem turística, né? Tem muito chalézinho aqui Muito pousadinha aqui na região E tava um pouquinho meio castigado aqui O asfalto, sabe? Tava muito cheio de buraco e tudo E era uma melhorada É aquilo que eu já falei nos outros vídeos, né? É... Parece que o governo não... Não tá nem aí, cara Parece que a região turística é uma região bacana Igual aqui, cara Tudo muito bem organizado As casas, sabe? Bastante grama Tudo bem cuidadinho Mareirinho A própria população Consegue ajeitar bem aqui a... A região, sabe? A casa deles, a roça, assim As estradas Bem bacana aqui, cara Mas é isso aí, galera A gente está ficando por aqui Hoje um videozinho rápido É que eu quis gravar pra vocês Essa cidadezinha aqui Esse distrito, na verdade Muito maneirinho Muito bem cuidado Se fosse mais próximo aqui Domingos Martins Eu ia continuar gravando aqui Mas... É muito longe Eu não vou pra lá agora também Já vou parar aqui na frente Mas... Se você gostou Se você achou legal aí Meu gasto Eu achei bem bacana Bem interessante Eu acho legal aqui essa região Vale a pena você conhecer Você que gosta de... Conhecer uma região com agricultura diversificada Aqui é o lugar, tá? Aqui tem muita plantação de gengibre Tem plantação de mandioca Tem de tudo, cara Laranja, bixerica Limão Cara, tem muita coisa aqui Já vi muito Vi abacate também Mas... O forte mesmo é a hortaliça Hortaliça tem muito Tem demais Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por chegar até aqui Não deixem de se inscrever no meu canal Não deixem de estar dando joinha aí Pra estar fortalecendo Muito obrigado por chegar até aqui E até o próximo video Tchau 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 Tchau